Um combatente de guerra, na época com 98 anos de idade, lúcido, conhecedor, uma pessoa, eu nunca vi na minha vida, uma pessoa com 98 anos de idade, uma memória contando todos os detalhes que ele passou na Segunda Guerra, inclusive uma das missões mais importantes do Brasil, uma tomada de Ponte Castelo, lá esteve presente. Então pra mim é um motivo de muito orgulho eu poder dizer que eu sou o primeiro do Brasil, a construir essa associação que foi fundada em 1952, ou seja, se não todos agromanham que ele era nascido. Essa associação foi criada, porque nós tivemos um grande problema pós Segunda Guerra. Os combatentes voltando para o Brasil, infelizmente, se ficavam com um governo não tão muito bom, alguns até conhecem o diretor do Vargas, na era Vargas, e ele era um presidente que infelizmente enfrentava com o nazismo, ou seja, era um cidadão que gostava da ideologia nazista. e praticamente foi obrigado a aceitar o convite americano, como nós dizemos por uma despontânea eleição, a fazer parte do eixo dos aliados. Enfim, enquanto os brasileiros voltaram para a nossa pátria, os combatentes, eles não tiveram nenhum apoio para nós. Muitos voltaram, eles foram disseminados e marginalizados. Aqueles homens que foram representados ao Brasil na Segunda Guerra Mundial, contra o eixo nazista contra o Malco, e queriam assim tratar nosso planeta. Eles foram lá, nos perderam as vidas, muitos voltaram perigos, e chegando aqui, infelizmente, eles foram marginalizados, principalmente por aqueles que estavam no poder. Então, a associação era para que? Para dar um apoio a esses que interessaram, porque eles não tinham automaticamente voltado, eles já eram destruídos, né? Por exemplo, o poder do militarismo, ou seja, voltaram a ser civis. Eles não tiveram apoio de gente na constituição, em governo, nem nada. E muito psicológico, com a guerra, é algo muito traumático, porque eles voltaram com muitos problemas psicológicos, alguns problemas físicos, e a associação era justamente adequada para isso, para dar um amparo para aqueles, né? Uma forma de irmandade deles, para quem pudesse correr atrás de auxílio psicológico, auxílio profissional, porque, às vezes, aqueles que voltaram, não, né? Porque eu falei assim, não tinha um grau de construção, muitas vezes não tinha, voltaram e não tinha emprego. Então, quer dizer, eles são quase... Covertaram a vida por nossa pátria e chegou aqui a nossa pátria nas costas para eles. Eles tiveram dificuldades e cenas. Então, não só a Associação de Gargança, mas as associações da FEB do Brasil inteiro, teve o ideal de ser criada para a justiça de estudar um amparo legal para esses que nos representavam. E isso foi feito. Um tempo, eles conseguiram conquistar os espaços, conseguiram apoio, né? Principalmente pela iniciativa privada. Muitos até receberam os cestas básicos no telefone, né? Porque eles atravessaram duas dificuldades. Então, a Associação teve uma importância durante um tempo. Aí, é claro, depois eles foram merecendo, automaticamente, né? Foram pegando a aposentadoria, né? Só que a Associação começou a ser esquecida. Os ideais, naquela época, foram esquecidas. E é o que eu costumo dizer até para algumas pessoas, nós falastramos, usando escolas, sobre a Segunda Guerra. E eu consegui perguntar para a galera do cara, vocês sabem o que aconteceu com a Segunda Guerra? Ah, eu sei. Eu vi um filme, simulando de tal. Ah, eu vi um jogo que eu vi, que é um jogo que fala sobre a Segunda Guerra, mas fala sobre o americano. Porque o americano, ele tem essa raiz, eles mostram o patriotismo. Então, a Associação, ela vem justamente para criar isso. Para retornar a essa ideologia, né? Ou seja, esse amor à pátria e o despeito e a consideração e a memória de todos aqueles que fizeram muito por nós. Desculpe pela extensão e pelo momento que eu vou cortar na finalização. Obrigado, gente. Eu que agradeço.